Rolando preto as ruas, sem destino, sem amor Se me resta alguma coisa, sou do roubo do motor Quando paro numa esquina, lá na rua, na profissão Sei que você nunca vai me deixar na mão Além dos homens Além dos homens Sou longe do seu demônio, posso ser seu protetor Se você tá comigo, posso até pensar no amor Suas pernas, seu olhar, uma paixão de matar Gasolina, couro, preto, sangue no carburador Além dos homens Além dos homens Rolando preto as ruas, sem destino, sem amor Se me resta alguma coisa, sou do roubo do motor Quando paro numa esquina, lá na rua, na confusão Sei que você nunca vai me deixar na mão Além dos homens Além dos homens Além dos homens Sou longe do seu demônio, posso ser seu protetor Se você andar comigo, posso até pensar no amor Suas pernas, seu olhar, uma paixão de matar Gasolina, couro, preto, sangue no carburador Além dos homens 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 Tchau, tchau.